No Parlamento Europeu, defender o povo e o país. Valorizar o trabalho e os trabalhadores. Mais força à CDU. 17 mil milhões de euros enterrados nas fraudes da banca. 100 mil milhões de euros consumidos numa dívida insustentável. A CDU é a força que não se amedronta, que enfrenta as imposições da União Europeia e que defende um caminho de desenvolvimento, de progresso e de justiça social para o nosso país, no qual os portugueses possam decidir livremente sobre o seu destino. Novos avanços com a intervenção da CDU. Redução do preço dos transportes públicos e alargamento do passo social intermodal em todo o país. Eliminação do pagamento especial por conta. Mais rendimento por via das devoluções de IRS. Majuração dos abonos de família. Foi importante o que alcançámos, mas muito mais ficou por fazer, devido às opções do Governo do PS, convergindo em matérias essenciais com o PSD e CDS. No dia 26 de maio vamos dar mais força àqueles que sempre deram força à luta dos trabalhadores. Momento importante para avançar nos direitos e valorizar os trabalhadores. Momento determinante para dar mais força à CDU. Avançar é preciso. Aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional para 850 euros. Para todos os trabalhadores, mais financiamento nos serviços públicos. Aumento da produção nacional. Taxar o grande capital, combater a corrupção. Portugal precisa de deputados que defendam o direito soberano do povo a escolher o seu caminho de progresso, de desenvolvimento social e de paz. Para defender o povo e o país, vote na CDU. Na linha de baixo do bultim de voto, é assim. Dia 26 de maio, dê mais força à CDU. É tempo de avançar e não de andar para trás. Com a luta dos trabalhadores e do povo, e com a intervenção determinada das forças que compõem a CDU, foi possível inverter o rumo de declínio nacional e assegurar um caminho de defesa, conquista, reposição de direitos e de rendimentos. Foi também nisto que assentou o crescimento económico nos últimos anos. É este o caminho que se impõe ao país. Avançar comprometidos com o povo e o país.